Música 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 Olá amantes do TEMZ em todo planeta Este é o último dia da Open Cup que está iniciando agora aqui pela TV8 confronto final entre França e Polônia que você vai acompanhar a partir de agora por aqui primeiro confronto no tênis jogo de simples no masculino aí você vê Joby Fritschonga pela França e pela Polônia jogará Gregor Panford que você vê aí na imagem vamos aproveitar e passar a ficha dele que está na tela nascido em Zabri Resilte em Ostrom 26 anos o Panfield não jogou nenhum torneio grande pela ATP por isso está 0-0 em termos de vitórias ele venceu ele ganhou em prêmios em 2013 perto de 20 mil dólares aí está a Mariana Veliovich da Sérvia a juíza de cadeira a bela Mariana Veliovich e vamos aproveitar e passar as fichas completas de jogadores o jogo é o Fritschonga tem 28 anos nascido em Le Mans residente em Jeanjean Suíça 1,88 de altura 91 quilos profissional desde 2004 atual número 10 rank de entradas da ATP melhor ranking 5 e 27 de fevereiro de 2012 ganhação na carreira 12 milhões 430 mil 874 dólares vocês viram aí parte da ficha de Driver Panfield 26 anos nascido em Zabre residente Nustrom 1,83 de altura 76 quilos profissional desde 2004 também o seu ranking de simples atual é o de número 288 melhor ranking 279 em 27 de abril de 2009 primeiro ação do Panfield na carreira 137 mil 936 dólares lembrando a todos que a França para chegar a final da Copa Hoffman passou pela República Tcheca por duas vitórias a uma passou também pela equipe minhão minhão mas lá vamos as informações aqui primeiramente a França passou pela Ducatia com duas vitórias a uma depois venceu os Estados Unidos também por 2 a 1 e no último confronto vitórias sobre a Espanha por 3 a 0 se tornando a classificada pelo grupo B a jogar a final da Hoffman Cup já que apenas um país poderia jogar a final se classificando por cada grupo ou seja o campeão de cada grupo joga a final e a França venceu os 3 confrontos por isso se classificou para a decisão em segundo ficou a República Tcheca em terceiro os Estados Unidos e em quarto a Espanha até que no último confronto que tivemos e que a TV8 não mostrou já só tivemos um confronto entre a República Tcheca e Estados Unidos a República Tcheca venceu por 3 a 0 o John Isner não compareceu nem no seu jogo de simples contra a Dex Stepanek nem no jogo de duplas tivemos aí um walkover um W o John Isner não compareceu nem no jogo de simples nem no jogo de duplas e a Petra Kvitova venceu os Lones Tiffens aqui pelo menos está indicando como 6 a 3 e abandono agora vai ver se realmente houve abandono ou se as meninas jogaram apenas um 7 o jogo o confronto não estava valendo nada mesmo enfim o Lukacic venceu por 3 a 0 mas foi só para cumprir tabela a França já estava classificada pelo grupo A a Polônia venceu os 3 confrontos que disputou venceu a Itália 3 a 0 ao Canadá por 2 a 1 e no último confronto que pareceu ser dramático mas que virou uma festa ao final o Únion venceu a Austrália também por 2 vitórias a 1 e na fase de aquecimento lembrando a você que este será o primeiro confronto direto entre Songha e Panfio no circuito profissional está Agnieszka Radivanska a princesa de Krakow sorrindo para as câmeras a simpática e linda Agnieszka Radivanska já já também vai aparecer a Lisey Cornet vai começar a partida lembrando que as parcerias entraram em quadra ocorreu uma semana de abertura com os hinos nacionais dos países finalistas mas ao final ficaram em quadra Songha e Panfio para esta partida vai começar o jogo decisão da Alckman Cup 2014 que você confere a partir de agora pela TV8 e vocês estarão a partir de agora e já há algum tempo alguns minutos na companhia de Ed Martínez na nação começa bem Tsonga ao serviço falha do Panfio na devolução de saque 15 e 0 agora o ex 30 a 0 primeiro da partida 204 km horários que bomba do Tsonga a 211 km tentou ainda se defender o Panfio mas isso não deu para ele 40 a 0 nossa nossa que isso enquanto ignorância já começou um minutinho de game e Tsonga fecha seu game de serviço com uma bola vencedora indefensável 1 a 0 para o francês neste primeiro set agora são 7 horas e 47 minutos horário brasileiro de verão 17 horas e 47 minutos em Perth Austrália servindo Gregor Panfio canhoto tenista polonês que tem uma pancada na mão ele não provou neste primeiro saque foi a 150 km horários bola na linha de Tsonga mas Panfio ainda se mantém no ponto erro ao final erro no backhand cometido pelo polonês bola parou na rede 0-15 segundo game primeiro set defendeu com o Podia o Panfio a bola tocou na linha na penúltima devolução do Tsonga na volta o francês explorou o backhand do Panfio 0-15 segundo serviço lembrando a todos que esta é uma partida que está sendo realizada em melhor de 3 sets todos com tie break erro de Tsonga na devolução de serviço 15 iguais também que desta vez o pessoal do canal 7 da Austrália diminuiu o volume do cidadão narrador do seu próprio canal ótimo erro não forçado de backhand mais uma vez do Panfio bola fora 15-30 já começa no buraco o tenista polonês ao serviço logo no primeiro game de serviço que ele está sacando bom saque bem aberto bola bem angulada no ângulo da quadra e na volta erro de Tsonga na devolução de slice 30 iguais logo após essa primeira partida só foi falar só foi falar lá vem ele logo após essa partida teremos o jogo no feminino entre Alinejka Radivanska pela Polônia enfrentando Alize Kornil e La Belle de Jour teremos a princesa de Cracovia contra a princesa de Nice se enfrentando na partida de simples este confronto não será brincadeira mais porque a Austrália ajudou bem a Polônia agora vamos ver como vão ser as coisas erro de Panfield na rede na última devolução 30-40 aí o confronto do Panfield contra o Raul Nietzsche o Panfield venceu essa partida confronto contra o Canadá 27A0 e aí a demonstração do serviço angulado no lado da vantagem mas aqui ele tentou o saco fechado segundo serviço no breakpoint bola fora de Tsonga deu com um pouco de atraso e desperdiça o breakpoint estamos em iguais imagens da Perth Arena em Perth na Austrália Ocidental e ainda continua complicado falar porf 5 minutos de partida bola na linha de Panfield que pancada eu diria a volta a bola vencedora do Polonês para chegar a vantagem aí está o replay bola bem profunda próxima linha na volta bola vencedora cruzada de forehand vantagem copo de Slice de Tsonga Slice também polonês grande bola do Tsonga bem angulada e falhou no backhand aliás no forehand do Panfield acabou dando uma madeirada e pegou com atraso bola fora iguais aí está a bela princesa de Cracóvia Agnieszka Aga Hadwanska bola fora de Panfield deu azar agora ele atacou corretamente ao Tsonga buscou fazer a bola vencedora cruzada mas a bola saiu por pouco breakpoint número 2 importante ao Panfield eu já até havia dito anteriormente é manter a regularidade nossa quanta ignorância é melhor salva o breakpoint com o Ace o saque aberto 186 quilômetros horários 1 a 1 em Aces mais uma vez iguais e dupla falta a primeira da partida dupla falta do Polonês mais um breakpoint A terceira oportunidade de quebra saque bem angulado grande bola do Panfield jogando muito bem bolaça de Panfield bola vencedora cruzada outra vez o que ele tentou fazer agora pouco só que havia cometido erro anteriormente agora não bola vencedora olha só no detalhe bola vencedora dentro da quadra bem próxima à linha quarta igualdade inovação do game já perto de 7 minutos aí você viu o reloginho top of Hopman 2014 que você confere aqui pela TV8 e mais uma vez o Panfield buscou fazer a bola vencedora cruzada em forehand mas pela terceira vez ele pela segunda vez ele comete o erro e aí temos mais um breakpoint para o francês o quarto breakpoint neste game impreciso também Statsonga pegou com muito atraso e jogou no meio do corredor de duplas se safa de novo o canhoto polonês na bronca e o francês cara sisuda aqui é final de Hopan Cup não é mais a primeira fase aqui é realidade diferente do que já vimos anteriormente mais um erro não forçado de Tsonga longou demais a última devolução vantagem para Panfield finalmente chega o game point o tenista polonês do que agora colocar o primeiro serviço mesmo que do jeito dele né teve algum atraso Tsonga jogou para fora o golpe de back hand game para o polonês um a um primeiro set novamente novamente para você imagens recuperadas Panfield em ação contra Miloš Raonic do Canadá saque angulado e a subida rede na sequência aqui no caso Tsonga cometeu o erro não permitindo com que o canhoto polonês demonstre a sua habilidade no voleio cruzado com um a um primeiro set Copa Hopman 2014 que você confere aqui pela TV8 cometeu o não forçado aí na devolução do serviço pelo menos eu tive a impressão de que teria sido não forçado as estatísticas podem me desmentir na rede 15-0 Ace para Tsonga 30-0 saque bem angulado e aberto 185 pareceu a quilometragem ali 195 quilômetros horários pouquinho mais rápido dois Ace de Tsonga um de Panfield 30-0 agredindo o francês e agora tentou contratar aqui Panfield que voleio seguro e firme de Tsonga bola na paralela bela bola do francês para chegar ao Gamepoint 40-0 history play subida a rede e Tsonga efetuando o voleio de backhand bem profundo não dando chances de retorno agora o erro na devolução de Panfield devolução de serviço na rede game para Jovem para a Jovem Fritzonga e libera por 2 a 1 este primeiro set de partida voltaremos dentro de instantes aqui pela TV 8 do Hopin Cup 2014 do Hopin Cup 2014 erro não forçado de Tsonga que vai a bronca 15-0 último dia de jogos do Hopin Cup 2014 decisão entre Polônia e França aqui está sendo decidido o campeão do evento saque aberto do Panfield fiscal de linha demorou para marcar a saída de bola segundo serviço bola na linha no serviço em bola muito profunda jogada pelo Tsonga ai bola fora de Tsonga saiu por pouco que sorte hein amigo pensei até que o Tsonga ia pedir o desafio mas bola saiu pareceu ter saído na lateral da quadra do polonês Tsonga tentando explorar o backhand do Panfield 30-0 sobe a rede de Panfield bola curta do Tsonga que foi muito bem pressionado e atacado pelo polonês uma pancada de forehand reveja serviço no detalhe a movimentação de Panfield na volta nessa bola que o Panfield provocou o erro forçado de Tsonga 40-0 game point para um game mais tranquilo para o polonês segundo serviço erro forçado na revolução de serviço do Tsonga game para Gregor Panfield 2-2 primeiro set 15 minutos de partida está impondo dificuldades aí o Panfield e sendo regular para a vibração da torcida polonesa Alpman Cup 2014 que você confere aqui pela TV8 bom Tsonga começa com o Ace a 205 km por hora terceiro Ace dele 15-0 Tsonga parte para o Smash Panfield tentou se defender ainda mas não deu para ele não pegou de raspão apenas na bola 30-0 interessante que a equipe de TV australiana acabou de fazer o seguinte comentário de que o Panfield está jogando no seu mais alto nível pelo menos essa é a demonstração que ele está tendo aí nesta partida mais um Ace para Tsonga o quarto dele contra um de Panfield 40-0 aí na demonstração gráfica o Ace é 207 km por hora 40-0 Game Point segundo serviço erro não forçado do francês na rede 40-15 este é o quinto game deste primeiro set de partida erros não forçados de forehand 8-8 bola vencedora de Tsonga quase o Panfield chegou mas não deu para ele mantém o serviço com tranquilidade o francês para fazer 3x2 primeiro set 17 minutos de jogo estaremos dentro de instantes aqui com a TV 8 voltamos com imagens da Austrália servindo do Gregor Panfield no quinto game começa servindo bem lá tocando na linha na devolução do Tsonga sobe a rede de Panfield na aproximação e agora bola sobre o corpo devolvida pelo Tsonga na altura do revés de Panfield que acabou cometendo o erro forçado aí veja aí o Approach não pegou bem já nesse primeiro voleio Panfield nesse então ficou mais complicado ainda erro forçado do polonês bola na rede 0-15 sexto game primeiro set golpe de slice Panfield bola dentro ah mas cometeu o erro não forçado na sequência 0-30 na cratera está o polonês aí o saque aberto que a TV canal 7 já tinha destacado a diferença é que o Panfield não foi para a rede ele cometeu erro não forçado quando estava ao fundo deu com atraso o Tsonga mas foi bem pressionado pelo polonês ao final erro forçado de backhand de Tsonga 15-30 agora no buraco está o Panfield a bola tocou a fita e saiu na lateral da área de serviço segundo saque para o polonês a bola pareceu ter tocado a linha bola na linha lá no fundo de Tsonga opa o Panfield na verdade não concorda ele parou o lance e pediu a revisão se a bola tiver tocado a linha já era para ele a bola será considerada como boa e ponto para o Tsonga ui ponto para Tsonga que beleza hein e Panfield já começou fazendo besteira hein amiguinho 15-40 2 breakpoints para o francês nenhuma quebra em 4 para o Tsonga nenhuma chance de quebra para Panfield Pop Slash subiu a rede e comete o erro forçado no voleio tentou cruzar no voleio polonês acabou sendo levado ao erro game para Tsonga que quebra o serviço do polonês para os sorrisos lindos da princesa la belle de ju e la princesse danice é isso aí já começou as cantadas 4 a 2 para Tsonga primeiro set Copa Alckman 2014 aqui pela TV Oi tudo bom já começa a ignorância do Tsonga vocês viram mais um ex do Tsonga foi o quinto ex dele contra um de Panfield e na volta no segundo ponto jogada com muita categoria do francês aí o ataque no backhand depois um bate pronto com muita categoria fazendo a deixada a lei disse a nossa gata 30 a 0 sobe a rede Tsonga e leva a passada e põe um fio grande bola do polonês de backhand conseguiu a passada vencedora 30 a 15 excelente serviço de Tsonga a bola saiu curta e o francês entregou uma dificuldade para fazer a vencedora de backhand 40 a 15 game point reveja bola encurtou sobre o fácil ou seja o saque ajudou e muito para a definição do ponto game point explorando o backhand do Panfield que cometeu este erro pegou mal na bola com muito atraso a bola saiu a game para Tsonga que faz 5 a 2 primeiro set 23 minutos de partida voltaremos dentro de instantes aqui toda teve 8 na volta teremos o e veremos Gregor Panfield servindo com bolas novas para salvar o set fique ligado aqui na TV 8 muito bem estamos de volta aqui na TV 8 e temos Gregor Panfield servindo com bolas novas para salvar o set Tsonga lidera por 5 a 2 neste primeiro set decisão da Copa Hopland de Tênis 2014 direto de Perth na Austrália Ocidental segundo serviço pegou mal na bola o Panfield mas a bola tocou na linha e o Panfield tomando sufoco tentou o que a deixada se foi uma deixada isso daí me perdoe mas o Panfield assim não é possível cadê a regularidade se esqueceu dela erro não forçado do polonês 0-15 oitavo game primeiro set buscou o Ace saque aberto mas não potente 146 km horários segundo serviço bola bem profunda do Tsonga bola boa do francês bola fora do polonês erro forçado 0-30 Tsonga mesmo recepcionando o serviço do polonês mas ele está aqui a dois pontos do set logo após essa partida teremos Agnieszka Radvanska jogando pela Polônia enfrentando a Lise Kornet pela França a Geoborataki Panfield provocando erro forçado de backhand de Tsonga 15-30 da cratera para o buraco o polonês e vejo o lance saque aberto do Panfield na volta esta pancada firme de forehand imagem ao vivo fecha a rede Panfield fazendo o voleio vencedor boa jogada do polonês aventurando a rede fazendo o ponto 30 iguais situação mais cômoda para o Panfield mas ele vai ter que ser regular e vencer os próximos dois pontos para se manter no set Leto primeiro serviço que pancada caramba ignorante erro forçado de Tsonga 40-30 vira o game Gregor Panfield agora é Game Point se safando de boa na paralela tranquilo tirou Tsonga da quadra com o saque bem aberto boa jogada do polonês que terminou fazendo a bola vencedora para manter o game de serviço esta replay saque aberto de novo com potência na volta nem tão potente 148 km não é isso foi o suficiente para mandar o Tsonga para a Côde da Zil 5 a 3 para Tsonga primeiro set Copa Hopin 2014 aqui pela TV 8 temos aqui agora jogo de Tsonga da França servindo para o set segundo serviço nossa lá se foi o Panfio para Varsóvia sei lá que serviço na volta a bola vencedora de Tsonga 15 a 0 reveja saque aberto depois restou a paralela para fazer a bola vencedora ace de Tsonga 30 a 0 a 2 pontos do set 6 aces de Tsonga 1 de Panfio eis os números 28 minutos de partida a 2 pontos do set mais uma vez só que agora com a arma do serviço nossa quanta ignorância 219 km horários mas a bola saiu muito da área de serviço erro de Panfio na devolução de segundo saque bola na rede 40 a 0 é 7 points foi 3 oportunidades para manter o saque e vencer a primeira parcial da partida e foi na primeira tentativa que ele venceu o primeiro set 6 a 3 em 29 minutos 1 a 0 para o francês a um passo da primeira vitória para a França na decisão da Hoffman Cup 2014 que você confere aqui pela TV8 na volta do intervalo iremos para o segundo set da partida fique ligado aqui na TV8 1 para a França para a França da partida para a França da partida para a França Transcrição e Legendas Pedro Negri